Ainda não acabamos, é o que Cristiano Ronaldo faz em declarações após o título do Campeonato Asiático. O Robozão chegou também com o título da Champions da Ásia, estamos aqui no Mundial de Clubes. Ele já disse que vai se aposentar aqui no jogo, mas a gente vai fazer de tudo para que não. E seguimos aí no nosso rumo aos mil gols do Robozão, já temos um contrato pré-assinado com o time do Real Madrid. Ai, o Mundial de Clubes, cara, tem as semifinais aí, vamos encarar o Independiente e deu vale. E tem Real Madrid versus Al-Ali. Para quem ficou curioso, quem venceu, olha só, o Corinthians perdeu por 1x0 do Independiente. Por isso, não tem time brasileiro no Mundial. Libertadores, dessa vez, não deu. E o Corinthians eliminou Palmeiras nas semifinais, deve ter sido um jogaço. Nosso time aí está com o Robozão, o Thaliska na direita e o Mané de Capitão na esquerda. Independiente e deu vale, tem um time bem menor em overall, pelo menos no ataque. Mas o restante ali é um time mais ou menos. É a nossa minissérie que pode ter hoje o último episódio, já que ele está querendo se aposentar. Mas como eu disse, a gente vai tentar de tudo para evitar isso. Então chega de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3 e os outros canais aí no YouTube. Vamos lá, Robozão. Já ajuda aqui na saída de bola deles, a gente pressiona. Mas o que eu estou meio assustado é que o nosso time está bem recuado. Tabelinha aí acontece, Cristiano escora de cabeça para o Mané, ele manda para o meio. Era o Thaliska que já tinha até preparado o chute. Mané, cruzamento para o Thaliska. O zagueiro fez a parede, não deixou ele chegar. Cristiano Ronaldo, chamou, a tabela acontece, ele prepara, ele manda uma bomba. E o goleiro pegou, o Cristiano ficou caído, seguiu o lance. Mais uma bola. Ela vem, a gente não consegue pegar. O Alnars disputa. Ela vem no alto sobrando para o Mané. Cristiano, o Mané mandou na frente, mandou certo. E o que viajei, o goleirão sai de soco. Aí o Cristiano, matou ela na caixa, tentou na dividida. Sobrou com Alnars. Vamos lá, chega junto, Cristiano. Domine toca. Quase deu ruim, mas deu, foi bom demais. Bola no Papai Cris. Linha de fundo, já olhou. Vem no cruzamento. Ela não vai sair, hein. Cristiano segura. E ganha o lateral. Vamos lá. Domine manda. Cristiano. Bola para o Talisca. Veio. Melhor chance até agora, hein. Bola aérea ali. O Talisca é alto. Ele subiu. E quase guardou. Vai ter essa bola na área, hein. Capricha, CR7. E é Tua. Cristiano Ronaldo. Deram gol contra do goleiro, do zagueiro. Mas foi o Cristiano que cabeceou, vai. Vamos ver o lance. Olha aí. Cara, cabeceamos. Bateu no travessão, nas costas. O jogador do Independiente deu vale. E não tenho o que dizer. É gol nosso. Poderia ter dado para o Robozão. Mas vale aí para o Alnars. A gente está garantindo a vaga na decisão. E os caras vão aí para a última bola, hein. Vai todo mundo para o ataque. A zaga do Alnars tira. Vamos ajudar os caras aqui também, Robozão. Vai cruzamento. Ela vem fechada. E vai para fora. Eu acho que era a última chance. Cristiano dominando. E ganhando ela. Deixou aí para o Zeke. Zeke não deu sequência. Vai ter mais um lançamento para o Independiente. Agora já era. Estamos. Estamos na decisão do Mundial de Clubes. Provavelmente contra o time campeão da Champions Europeia. Ou será que não? Ou será que não? Sim. Real Madrid 1x0 para cima do Alali. Isso aí pode ser bem promissor, cara. De repente a gente conquistando o Mundial. A gente obriga o Cristiano a tentar mais uma temporada. Mesmo com ele querendo se aposentar. O time do Real aí está fortasso, hein, mano. O Rodrigo está improvisado de centroavante. Mas tem o Valverde na direita. Tem o Vini 92 na esquerda. Bora lá então para a decisão. O juizão autorizou. E a gente já vai para o combate. Opa, tem desarme. Tem bola lançada. Cristiano. Deu vacilo. A defesa. Ai, caraca, mano. Ganhamos de um, mas tinha um Alaba ali no esquema para fazer o desarme. E tem aí o nosso ataque. Dá uma ligada. Começou lá na lateral direita. Defesa do Real Madrid. Moscou de novo. A gente ficou ali atrás, mas o Ziyech tocou para o Camisa 15. E o Alnars vai surpreendendo o poderoso Real Madrid. A cobrança de falta. Chuveirinho tirado pela zaga. Robôzão dominando. Já limpando o lance. Tocando. Vamos de tabela. Marcação vem. Na hora do passe a gente já perde. A idade está pesando para o Cristiano. O time pega, hein. Real Madrid está meio apagado. Os caras estão meio voados em campo. Bola tua, robô. Vai que é tua. Domina essa humilha. Então tenta fazer a falta. Ainda o Papai Cris. Vai para cima. Vamos lá. Vem marcação. Capricha Cristiano. Já olhou para o meio. Deu tapa. É agora. Calcanharzinho. Vem de tabela de novo. O pai passou. Toca no Cris. Domina para bater. Alaba pega. Vem de novo. Palma. Cortou. Cristiano doido para fazer a lei do ex acontecer no jogo. Está aí o Ziyech. Cruzamento é feito de peixinho. Sá de um mané. O Alnars abre dois no placar e vai deixando o Real Madrid. Numa situação bem complicadinha. Olha aí o lance, moleque. Já teve mais um lance. Agora é o Real Madrid tentando voltar para a decisão. O toque no camisa 11. Está ligado o nosso goleiro. Papacris. Dominando. Só chama, pai. Só chama. E vai. Manda. Domina. Bate. De perna à direita. O Cortouar pegou ali no meio. Tranquilo. Cristiano de novo. Tentou o giro. Conseguiu. Veio para a canhota. Mas saiu mascado esse chute. Mais uma chance. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Cruzamento para o Cristiano do Cristiano. Cristiano, Cristiano. Ele não é de perder um gol desse. Saímos ali de frente. Cruzamento perfeito. A gente finalizou para fora. É agora, hein? É agora. Agora estou sozinho. Não dá para perder. Aí ele errou o passe. Ele errou. Para, mano. Como que ele erra um passe desse? Fim de papo. A gente conquista o Mundial de Clubes. Tivemos ali aquele lance do gol nas semifinais. É que a gente cabeceou no travessão. Mas a verdade é que a arbitragem não deu gol para o Cristiano Ronaldo hoje. E o Robozão comemora aí com o goleiro, com o outro jogador da defesa. E o Mané levanta a taça do Mundial de Clubes. É o Alnars. Alguém pode comentar aí que é meio irreal. Mas eu te digo que o futuro é esse. Os times árabes estão com jogadores muito bons. Não só no ataque, mas em vários outros setores de campo. E não é surpresa nenhuma se um deles conquistar o Mundial de Clubes aí nas próximas edições. Está aí o Robozão também, segurando a taça do Mundial. Ele merece. Será que é a última da carreira? Vamos lá então para a próxima partida. Mas é isso, mano. É isso. A gente não conseguiu evitar. O Cristiano Ronaldo, o jogo nos obrigou. E ele está se aposentando nesse exato momento. Aos 39 anos de idade ele acaba de completar. E a gente ficou muito próximo dos mil gols na carreira, véi. Somando o que ele tem na vida real, ficamos próximos demais. Aí cobrança de falta. O toque foi para o Robô. Robozão. Ele marca na sua partida de aposentadoria. Cristiano Ronaldo. Uma lenda viva do futebol mundial. E está aí, manos. Se despedindo da galera toda, o Mané ainda meteu o segundo. A gente bateu esse time louco aí. O Burigan e o Naiter por 2x0. Foi o time escolhido pelo jogo aqui para a partida de despedida. E realmente, o Robozão está abandonando o futebol. Tem aquela cutscene do final. E é isso. Rapaziada, estamos juntos sempre. Obrigado por assistirem essa minissérie. A gente vai trazer mais umas de outro esquema. Sempre trazendo vídeos diferentes. E vídeos de série. A gente gosta de inovar. Por isso eu tenho três canais. Um para cada segmento maluco que eu invento. Ou que eu dou ideia aí de uma série. Vocês comentam e dão ideias também. É essa pegada, né rapaziada. Tamo junto. E até a próxima. E aí MÁ 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 MÁ